Minha alma canta, vejo o Rio de Janeiro Estou morrendo de saudade E o seu mar praia é sem fim E o você que foi feito pra mim Cristo Redentor Braços abertos sobre a guarda para Este santo é só porque E eu gosto de você A morena vai sambar Seu corpo todo balançar Rio de sol, de céu, de mar Dentro de mais um minuto estaremos no Galeão Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Minha alma canta, vejo o Rio de Janeiro Estou morrendo de saudade Rio e o seu mar praia é sem fim Rio e o você que foi feito pra mim Cristo Redentor Graços abertos sobre a Guarabara Este santo é só porque E eu gosto de você A morena vai sambar Corro de pressa te encontrar Aperte o cinto, vamos chegar Água brilhando, olha a pista chegando E vamos lá E vamos lá Padre roda P.O.S. Du, 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 du Amém Pisces issors Academia Argentina